Nós conversamos com o deputado federal, Valtenir Pereira. Deputado, você vem mantendo sua candidatura, está aí realmente querendo, pleiteando ser a candidatura à prefeitura de Cuiabá, Valtenir? Nós vamos trabalhar a construção dessa candidatura interna dentro do MDB. É importante, lembrando aí, 1985, Dante sim, Dante já, o futuro prefeito de Cuiabá. E agora nós queremos trabalhar, Valtenir sim, Valtenir já, o futuro prefeito de Cuiabá. Isso nós vamos estar trabalhando, vamos discutir com a base, chamar a militância do MDB para participar dessa construção. Eu quero oportunidade para poder construir esse projeto dentro do MDB. E vejo isso com muita tranquilidade, tenho história para isso, já tenho dado a minha contribuição, seja na política de Cuiabá, na política de Mato Grosso, na política brasileira, seja dentro do próprio MDB, ajudando a resolver muitas demandas que chegam até nós de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso. Então vamos debater internamente, organizar o projeto e quero que tenha prévia, eu quero participar da prévia e que tenha bastante militante que também queira propor um projeto para Cuiabá, para nós debatermos, discutirmos tudo isso e ao final a militância escolher qual é o melhor candidato. Temos visto as prévias dos Estados Unidos para presidente. E isso é importante porque as demandas, os problemas, você já vai organizando o projeto para poder conquistar o poder e quando chegar na prefeitura, buscar as soluções importantes para essas demandas. O Bezerra disse que o senhor está sendo meio precipitado. Como é que o senhor está vendo essa posição do Bezerra? Não, o nosso líder Bezerra, a gente entende, compreende, tem muita experiência, mas eu acredito que a gente vai conseguir, dentro do partido, fazer essa construção, uma construção importante para Cuiabá. Só para encerrar com o senhor deputado, posição da deputada Janaína, dizendo que o senhor tem sido uma voz isolada no partido, como é que é isso? Não, a base do partido, nós estamos dialogando, conversando. Então, assim, o processo só está começando. Ainda falta um ano para você, um ano, um ano e meio para as eleições. Então, agora é hora de debater internamente os problemas de Cuiabá, montar esse projeto, fazer essas prévias e o MDB, de forma democrática, escolher o candidato a prefeito de Cuiabá. E eu vou trabalhar com todas as minhas forças, com todo o meu conhecimento, com a minha garra, com a minha determinação, para poder vencer dentro do MDB e depois vencer a disputa com os demais concorrentes, a prefeitura de Cuiabá em 2020.